Seu carisma, dá pra ver no vídeo já, é muito forte. Aqui, pessoalmente, é mais ainda uma delícia, né? Mas você tem alguma projeção, alguma mandinga que eu gosto de saber dessas coisas, bastidores? É porque essa daqui é a louca do signo, tá? Tira! Amor, ela não pega nenhum voo. Se o signo estiver dizendo lá no jornal que ela não pode pegar voo, ela não pega. Não pegue este voo. Ela fica olhando o signo todo dia pra saber o que ela vai fazer da vida. Você é assim também? Acho que você é de que signo. Eu sou o Libra. E a Lua? Gêmeos. E ascendente? Com aquário. E você? Eu sou touro. Ascendência, não sabe? Escorpião. E Lua? Escorpião também. Não, duplo escorpião não dá, mano. Amor, isso é um terror, não sabe? Não, não é assim. Olha só, duplo escorpião com todo, todo mundo sabe que eu não sou amigo golpista. Tem nada com golpista, tá doido golpista? Pode ser golpista, não? Óbvio que não. Pode agiota? Ai, gente, eu queria mudar meu ascendente. Não existe mudar a paixão. Depois que você nasce, vai seguir com aquilo. Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa que me mantenha perto de você. Você acha que a pandemia, né, que trouxe tantas mudanças na nossa sociedade, tantas loucuras, ela te espremeu na vontade de querer realmente produzir coisas ou não? Você já tava fazendo isso antes? É porque eu te conheci na época. Eu também. Eu cresci na pandemia, todo mundo em casa. Muito obrigada. Que delícia. Sorvetinhos de morango. Que delícia. Mas eu cresci na pandemia, todo mundo em casa. É, e aí cresceu muito o TikTok nessa época. E uma amiga me apresentou. Amiga, grava um vídeo aí. E eu já tava tentando o Instagram há muito tempo. Tipo, tentando, 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 tentando. E nada. E aí eu gravei três dublagens e deixei. Fui dormir. No outro dia eu já tinha 10 mil seguidores. Eu falei assim, o que que tá acontecendo? É aqui. É aqui que eu encontrei o meio dela. E aí foi só crescendo, crescendo, crescendo. Em menos de quatro meses eu já tava com 800 mil seguidores. Nossa. Aí eu falei assim, gente, vamos fazer terapia? Que eu não vou dar conta disso aqui, não. E você faz terapia? Eu faço terapia. Muito legal. Adicão com o Rafa. É. Porque o Marquinho tá medicado. A gente medica pra ele embarcar. Tu tá calmo, né? Tu tá calmo, né, Marquinho? Você que tá mais histérico. Ai, que short lindo. Tem provador? Posso experimentar? Eu vou levar. Ele é perfeito. Amém. Passaram pra gente aqui no ponto. Seu ponto tá ok? Tá ok. Não tenho ponto. A gente vai produzir pra você. E você já trabalhou na prefeitura. E é legal também conhecer esse outro lado. Eu já fui assalariada, gente. Já fui assalariada. Trabalhei e me mandaram embora, né? Infelizmente. Quanto tempo? E eu acho que um ano. E como é que foi isso? Ah, então, eu cheguei num belo dia. Eu falei assim, ai mãe, faz um cafezinho. Mãe fez um café, me arrumei todinha. Eu ia toda blogueirinha, sabe? Na época. E aí eu fui belíssima e a menina falou assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu falei assim, não tem nada a ver com isso o quê, meu anjo? Aí ela me deu a carta de demissão. Ai, bom dia, Elisete. Que dia lindo. Bom dia. Nossa, seu look tá maravilhoso. Você viu, menina? Entregou tudo. Nossa, tava abandonadinho ali no guarda-roupa. Botei, chequei um batonzinho, nem fiz maquiagem. É mesmo? Que bom que você tá nesse astral todo. Mas por quê? Por quê aqui, ó? Pra você. O que é isso? Na promoção? Não, só demissão, no caso. O quê? Mas eu não fiz nada? Exatamente por isso, né? Vai ver que foi porque não fez nada mesmo. E a chefia viu você não fazendo nada e te demitiu. Eu me matava de trabalhar aqui, vocês sabem. Você me matava de fazer stories, né? A gente viu você no celular o tempo inteiro. Um pouquinho. Mas ó, quem sou eu pra me meter na sua vida? Eu chegava no horário? Mas aí o chefe chegava depois. O chefe não via essa pontualidade. Tem sempre alguém no ouvido dele, entendeu? Pra atazanar. Aqui, ó. Aqui, ó. Sempre elogieia esse ambiente aqui, vocês sabem. Mas elogiava o chefe? Não. Levava cafezinho pra ele? Não. Então, pronto. Não elogiava, não levava café, porque eu não queria que seguisse nas redes sociais. Toda vez chegava lá e me segue aí, me segue aí, me dá um like. Como é que eu vou dar like numa pessoa que não posta um vídeo, que não posta histórico, que não posta nada? Nossa, ele não te segue, que louco. Porque ele me segue muito. Ele te segue? Ele me segue em todas as redes sociais, reage em todas as minhas stories. E quem é que tá falando de você, Elisete? Quem é que tá falando de você, Elisete? E aí, eu vim, gente, fazendo stories até chegar em casa de pé. Eu acho que eu nunca cheguei em casa tão rápido em toda a minha vida. Cheguei, mãe. Eu falei que você não vai acreditar, filha. Parece que bombou um vídeo de uma louca que foi demitida. Eu não tô achando. Me ajuda a achar vídeo daqui. Sou eu, mãe. Hã? Sou eu. Eu chamar as guias, essas coisas. A gente é médium agora, mãe? A gente é médium. Eu fiz qualquer coisa. Mas isso também que te deu um gancho aí pra você, né? Você deu um gancho. Eu já tava no TikTok do Instagram naquela época. E aí eu falei assim, gente, é isso que eu tenho? É isso que eu vou fazer. Porque sempre que eu tomava uma janela, você fecha uma porta. Se escancara. Exatamente. Delícia te ouvir falar assim. É sério. É muito delícia, de verdade. E aí as portas foram se abrindo. Sim.